E salve amigos do YouTube, beleza? Estou aqui de volta mais uma vez, começando essa gameplay top, ó, já começou, flashback até o final, você é louco, vamos que vamos. Estou brabo, hein? Está brabo, bora. Acho que se eu levar uns 5 choques desse, já era, pessoal. Estou avançando igual um maluco aqui, né? É hora de se despegar. É hora de se despegar. É hora de se despegar. Tomei. O competidor está fazendo um golpe. Eu escapei. Ai, ai, corre. Corre, meu irmão. Isso se sente bem. Nada como um dos outros. Isso é louco. Oh, 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 yeah. Eu não sei se é por aqui, mas vamos lá, né? Nossa. Eu não vou pegar aquele negocinho, não. Vamos embora. Eu sempre me dou mal, né? Com essas explosões malucas aqui. Eu não percebi. Ah, mano. De novo, velho. Está roubando. Como diz o meu filho, está roubando. Eu vim por aqui, já. Já. Só não subir, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Oxê. Eu que não fico esperto, não. Não só vou pegar. Peço de não. Imei, peço de dinheiro. É, é isso aí. Ganhei o prêmio, né? O 7 está trazido a você por… Longevity, vida e memória. Sejam os melhores momentos seguros com Longevity. tudo muito calmo, não sei viu, será que eu consigo? eu estou naquele piso ali não consigo chamar a atenção dele não ah não, sai de brincadeira será que eu vou? vou vou, está roubando o cara vocês viram roubou está no meio dos filhos que correm não 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 tem nada como um pequeno deslizamento novocaine que pode levar a sua parte onde o elevador? vamos jogar agora estamos prontos para ação, boa a pensar, Sr. Carpenter final de nível, trazido a vocês por Titan Korten eu sei o nível eu sei o nível e aqui está a luta que me matou, o cara que eu estou esperando guia-lo poderíamos ter os resultados de um vencedor? não 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 do Para favorecer Então, eu peguei em mim Ahaha! Um, válido Seja lá Vá com ele Atenção Eu pensei que não ia dar certo não. Eu vou me apresentar um homem que se chama de Carpenter, meu querido Sr. Carpenter, o Titan Travel é feliz de te agradecer a este super viagem para a Terra, um bom navio para a Hummer. Que viagem é essa? Muito estranho. É. Passamos ai da Death Tower. Agente Conrad, é bom finalmente te conhecer novamente e novamente. Primeiro você é um trader de tecnologia, agora você é um arquiteto. Como se tornamos amigos, você poderia simplesmente me chamar. Sim, bem, eu esqueci alguns passos. Agora eu volto para terminar nosso negócio. Você acha que nós nos deixamos chegar aqui sem saber as suas próprias intenções? Como maravilhoso. Agora, eu acredito que você tem algo que queremos. E você tem algo que eu quero. Eu sei o que você é. Você está muito lento. A invasão já começou. A morning's room. Eu acho que vocês comem um presidente em nosso ex. Você já lembra, Sr. Hagan? E se eu te amei um susto? Sonya? Sonya? Se você a curta, nós não vamos a curtir, você vai se tornar um com a grande mente. Eu já sei o que tem que fazer. Vai fora. Eu vou sentar o dedo. Eu vou sentar o dedo. Eu vou sentar. 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 Eu vou sentar.